O vocábulo FIVE em Goiás significa muito mais do que o número 5 na língua inglesa. Aqui as letras servem para dignificar finanças, investimento, valor e empreendedorismo. Um evento que vai acontecer entre os dias 12 a 14 de junho e, como diz o idealizador do projeto, é um cometa que passa para o Goiás e pelo Brasil uma vez só, porque vai sediar também o G20 e ANG. São empreendedores do mundo todo que estão vindo para Goiás, eles escolhem um país por vez, e tem muitos países a serem escolhidos, não vai voltar aqui tão cedo e você pode interagir com pessoas de todo o planeta. O príncipe da Arábia Saudita estará aqui, isso entre dezenas de debateadores e palestrantes. Você não pode perder, olho no olho, verifique como e quando, em que condições você pode participar do FIVE, porque para a pessoa que quer conhecer chances de atuar em outros países e de vender e interagir com pessoas muito qualificadas, é uma data única. Anote aí!